E aí galera, beleza? Como que cês tão? São os loucos da cabeça! Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia, mano, de eu dar um rolê de moto e eu quero mostrar pra vocês o jeito que minha today, mano, tá ficando depois da gente ter amaciado ela. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que minha today, ela foi recentemente fuçada e ela tá com nada mais, nada menos do que 371 cilindradas. E galera, eu confesso pra vocês, mano, a today tá mais perigosa de andar do que a própria XJ6 e do que a própria CB1000. O porquê eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, mano, porque ela tá muito forte e ela tá empinando só no acelerador, tanto de primeira quanto de segunda e às vezes até em terceira marcha. Então eu quero mostrar pra vocês isso, né, mano, porque esse dia chegou, já faz tempo aí que eu não ando com a today e ela não quebra, né, um milagre de Deus, na verdade, vamos falar que é um milagre, não é nem sorte. Ó, vamos dar uma partida nela? Só pra vocês já terem noção aí do jeito que tá o ronco, né? Quem não conhece a bichinha aqui, ó, vai conhecer ela agora. Ó, doideira, né, mano? Doideira o bagulho. Ó o ronco. Pesado, né? Será que o ronco é mais que a XJ6? É, talvez. Talvez, talvez. Ó, fazer o seguinte, desliga. Mano, eu não sei qual que tá berrando mais, na opinião de vocês, é a XJ6 ou a today? É meio difícil alguma coisa fazer mais barulho do que a XJ, né? Até porque a XJ6, vocês sabem que ela é batizada no canal com um escape bom de R$32,50, que faz um barulho fenomenal, né, mano? Isso aqui lembra o ronco de uma Lamborghini, né? O negócio é zica. Mas vamos lá, vamos acelerar aqui. Lembrando aí, ó, você que é novo ainda, não é inscrito no canal, se inscreve aqui. E pra quem não tem essa camiseta ou boné do canal, esse aqui não é o do canal, mas pra quem não tem, vai no meu site que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, ó, já corre lá no site e garante aí o seu boné, sua blusa, sua camiseta do canal, que logo, logo vai ter a linha nova. E essa linha aqui vai se tornar uma linha rara, hein? Então é muito importante você já garantir a sua roupa aí. Vou mostrar aqui pra galera o jeito que a today tá forte agora. Vai levar longina? Não, não, hoje não. Porque eu tô amaciando ela, né, mano? Ah, sim. E eu tô sentindo que ela tá ficando mais forte, sabe? Eu acho que é por conta de amaciar. Agora que vai amaciar, acho que ela vai ficar mais potente. Não, vou mostrar pra galera que ela tá subindo no acelerador em primeira, em segunda e em terceira vez, velho. Sobe, velho. Não, não fala aí, se não tá mais fácil cair com a today do que com a CB1000, do que com a XJ? Muito mais fácil que a today, porque ela tá muito forte e é muito leve. Muito leve, né, mano? O ponto não vai ter noção, velho, é muito forte. Ô, Jack, você quer ir junto, Jack, nesse passeio? Ele tá meio bravo, velho, que eu tava ligando a mini-moto, mano. É, beleza. Ô, Jack, deixa a meia aí, velho. Olha lá, mano, vai ficar a meia e vai sair fora, mano. Fazer o seguinte, mano, vamos pegar o meu top aqui. Ó, vamos sair aqui, velho. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Ó o barulhinho, ó o barulhinho. Não, eu não vou ouvir nada. Brava. É, moleque. Bom, não vai ouvir nada, hein, velho. Eduardo, será que tem gasolina nessa moto, mano? Então. Álcool, né? Acho que a última vez que abasteceu, fui eu que abasteci ela. Será que tem álcool aqui, velho? É bom, dá uma olhada, hein, mano. É, que essa aqui anda e me bebe também, hein. É, vamos ver se tem álcool. Tem um pouco ainda, parece que tá bem na merda, né? Mas bem na finalzinha. Ó, vamos falar com a galera que vai estragar tudo aí. Olha aqui, ó, o jeito que tá enferrujado, mano. Esse tanque tá foda, hein. Esse enferrújo, mano, ele tá vindo de dentro do tanque, galera. Eu limpei o tanque com soda, com os negócio, era tudo, sabe? Que é recomendado pra limpar tanque. E, mano, não deu certo, velho. Não deu certo porque voltou a enferrujar, voltou e não ficou 100%, sabe? Bom, vamos sair aqui? Vamos acelerar esse negócio agora, mano. Saí de casa e, mano, vocês veem pelo ronco dela, velho. Porque ela tá mais agressivona, né? Ó, só toquei no acelerador aqui, tá ligado? Só toquei no acelerador em primeira. No acelerador, mano, ó. Tá empinando só no acelerador mesmo. Não tô de conversinha. Não tô de conversa, tá ligado? E, ó, vamos lá, vamos lá. Primeira marcha, né? Não preciso nem mostrar muito, né? Tem que tomar cuidado pra não cair em primeira marcha, né? Porque vocês viram que sobe de uma vez. E agora, mano, vou mandar em segunda, velho. Vou mandar em segunda, só pra vocês terem uma noção, ó. Ó, primeira, segunda. Uia! O louco, mano! Ó, tô falando pra vocês, mano. Essa moto, ela tá invocada, galera. Tá invocada, mano. Ó. Olha aí, só na aceleradinha, mano. Só na aceleradinha, tá ligado? Nos últimos vídeos que eu gravei com ela, Eu acho que eu não tinha pego a moral dela certinho ainda, sabe, galera? Ó. Cê é louco, mano. Ô, o bagulho tá sinistro, mano. Tá sinistro, cê tá doido, é? Tá louco aí, fio. Ó. Mano! Cê acelerou, ela tá subindo, velho. Tudo aí, zona tá monstra, cachorro. Tudo aí, zona tá monstra, hein, velho. Cê tá louco, fio. Moleque. Cês viu, só no acelerador. Vamos lá. Ó, vou colocar aqui em segunda. E foi. Ha-ha! Cê é louco! Só no acelerador mesmo, tiozão. Ó, vou mandar outra. Só no acelerador pra vocês. Em segundinha, hein. Segundinha, hein, ó. Na reta tem que tá pega. Aí bateu, hein. Esse pá bateu ali. Ó, primeira. Não vou nem acelerar em primeira, porque vai empinar, cês sabem. Coloquei em segunda. Ó, deixa o motor dar um giro. Mano, ela tá subindo, sabe? Ó, ó, em segunda. Vamos fazer o seguinte. Já tá terceira. Primeira. É. Primeira, né, cês sabem, né? Primeira. Primeira empina. Segunda também. Ó em terceira. Dois, três, terceira. Foi. Ele tem que dar em preágio, ó. Ó em terceira, vai. Ó, 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 ó. Ô, louco! Só no acelerador, tiozão. Primeira, segunda e terceira, velho. Mano, a moto tá breba. A moto tá um leãozinho, ó. Acelera aqui em primeiro, ó. Gato na segunda. Mano, eu quero muito ver quantos quilômetros por hora a Today tá pegando no dinamômetro, velho. Quantos quilômetros por hora será que ela tá pegando no dinamômetro? Porque, mano, o bagulho tá invocado, tiozão. Tá invocada, cês tão vendo, né? Cês tão vendo que ela tá invocada, né, mano? O bagulho tá acelerando. Ó, cê é louco! Mano, tá um foguete. Cê é louco! Agora sim, moleque! Agora a moto tá certinha, hein? Agora tá redonda, hein, velho? Agora tá redonda, hein, mano? Acelerou, subiu. Acelerou, subiu, ó. Ó, segura. Fica até ter uma terceira no grau, viu? Mano, vai dar pra prender e pinar com a tua deda aqui no dia e mandar uns graus, hein? Cê é louco, ó. Tá diferenciada a motoca, mano. Agora eu falo pra vocês. Agora sim, hein? Agora sim, mano. Faltava aí pegar um pouco das morais do toque dela, eu acho, hein? Ó. Cês tão vendo? Ó o jeito que ela tá indo, velho. Ó o jeito que o motor dela tá desenvolvendo, tá ligado? Ó isso. O motor dela tá desenvolvendo muito, mano. Tá, tipo, dando muito final, velho. Muito final. Eu acho que a Today tá pegando 200 por hora, galera. Sério. Só no acelerador. Ha! Toma! As motos de casa, tudo empinam no acelerador, hein? Mas nenhuma igual a Today, velho. Porque pra empinar no acelerador a XJ, acho que só baixa a velocidade mesmo. Igual a Today tá subindo aqui, velho. Tá subindo com a moto correndo, mano. O bagulho tá esquisito, tio. Cê tá maluco. Toma esse rolê sem ela estragar. Ah, milagre de Deus. Mano. Quarta não sobe também, né? Quarta eu tô? Tava em quarta. Agora ela tá na quinta. Tona aqui. Só sinto o álcool voando pelo carburador. Voa muito álcool pelo carburador. E, mano. Motoca rouba a cena, velho. Todo mundo fica olhando. Tá ligado? Acho que não é normal ver. Uma Today dessa na rua também, né? Vamos por aqui que eu vi umas novinhas passando ali pelo lado. Quero só dar uma olhada. E a Todayzona, mano, rouba a cena, velho. Rouba a cena. Rouba a cena. Todo mundo fica olhando pra ela, velho. Rouba a cena. Todo mundo fica olhando. Mas também, né, galera? O bagulho tá pancada, né, mano? O bagulho tá pancada. Rouba a cena inteira, velho. Opa, tiozão, tá travando aqui. Ô, louco, tiozão. Pancada. Ó. Toma o corredor. Toma o corredor. Corredorzinho aqui, ó. Loucura, hein? Corredorzinho loucura. Dá uns cones aqui de construção. Cê é louco. O bagulho rouba a cena, mano. O bagulho rouba a cena. Todayzona tá chave. Todayzona tá chave, filho. Hehehe. Todayzona tá chavosa, moleque. Chavosa. Chavosa é o sobrenome da Today. Manda tá o trânsito na minha cidade hoje, velho. Cê é louco. Olha isso aqui, tiozão. Nunca tá assim, velho. Nunca tá assim aqui. Tá maluco? Vou virar por aqui. Vou dar um rolê pra outro canto. Aqui tá muito lotado de carro. A câmera tá gravando esse rolê intenso. A Today tá pegando mil quilômetros por hora aqui. Vou gravar, né? Opa! Deu uma engasgada. Deu uma engasgada. O negócio quer subir na hora que desengasga, velho. Aí que derruba, mano. Porque às vezes, tipo assim... Às vezes pode estar fazendo uma curva no momento. E a moto meio que empina e passa reto, sabe? Bem difícil de explicar pra vocês assim, sabe? Com esse detalhe da puxadinha que dá. Mas, galera, é meio perigoso, mano. Essas puxadas dela no acelerador. Porque, às vezes, a moto tomou teu rumo, sabe? Detalhe, mano. O pneu dela tá quase acabando. Pneu novinho, mano. Veio junto com o motor. O pessoal da Autogiro arrumou pra mim esse pneu aqui ainda, tá ligado? Mano. O pneu já tá indo pro pau, velho. Já tá acabando o pneu. Vocês acreditam nessa, velho? O pneu já tá acabando, mano. O pneu já tá acabando. Agora eu vou fazer o seguinte, né? Vou dar uma passeada aqui. Bonitão aqui, ó. Na beira do lago. Gatudezinha. Olha o pipoco, mano. Dá aquela passadinha aqui na beira do lago. Veio o movimento, né, mano? Veio o movimento. Não tem muita gente caminhando. Vocês estão vendo que tá tendo obra aí, ó. Olha lá. Maquininha ali, fumegante. Magui doido, né, mano? Um assaizinho aqui, quem sabe nós já vamos comer um assaio. Pena que eu tô de dieta, né, mano? Dá até grau no corredor. Você tá maluco. Pancada, hein? É louco? Tá doido? Mano, cheguei aqui. Velho do céu. Tá muito forte. Vocês viram? Empinou, Eduardo. Em primeira, em segunda e terceira. Só no acelerador. Só no acelerador, mano. A Today realmente tá ficando braba. Só tem um probleminha aqui, mano. Que sempre tem um probleminha, né, mano? Tá vazando um pouco de óleo aqui, galera. Eu acho que é do radiador, mano, esse óleo. Você não acha? Provavelmente é, mas aqui também tem óleo. É, a Todayzona, mano. Sempre. Então pode chegar a mandar o óleo pra fora. É, você é louco, mano. Você é louco. Galera, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que a Today realmente tá forte? Vocês acham que ela tá braba mesmo? Eu não preciso nem falar, vocês viram no vídeo, que ela subiu no acelerador em primeira, em segunda e terceira. Só que em terceira é um pouco mais difícil, eu confesso. Em terceira o giro tem que tá bem certinho. Daí ela até sobe. Mas vocês viram que em primeira é acelerar, virar pra trás. Em segunda também tem o risco de virar pra trás muito grande. Em terceira ela já sobe um pouco mais tranquila, né? Só que tá um pouco rápido na hora que tá em terceira. Então tem que tomar cuidado aí pra não virar pra trás, né? Correndo com a moto e se arrebentar inteiro. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos andar mais com essa Today aqui. Vocês vão comentar aí o que vocês estão achando desse motorzão. O pneu que eu falei pra vocês que tá indo pro pau, ó. Já tá indo mesmo. Olha aqui, ó. A marca do TDI dele ali, ó. Tá ligado? Tá bem na marca já do TDI. Isso aqui é o TDI, tá ligado? Se a polícia te para, eles olham essa marca aqui. E se aquela borrachinha que tem dentro do vão ali, tiver na altura do risco, significa que seu pneu não tá mais novo. Ó, um exemplo aqui do pneu da Hunt do Eduardo. Tá vendo isso aqui, ó? O pneu dele tá bem novinho, ó. Porque a marca tá lá pra dentro ainda, ó. Dá pra ver que a marca tá lá pra dentro. Viu a diferença? Do seu? Eu não sabia disso aí, não. Você não sabia? Esse é o marcador do pneu. Sério, eu não sabia. Mano, um dia prenderam minha XJ por causa do pneu. E o cara mediu assim, tá ligado? Eles medem assim. Nossa, então vai ter que trocar o pneu da Today. Vai ter que trocar o pneu da Today, mano. Vai ter que trocar. O seu ainda aguenta ainda. Mas... É, dá pra derreter. Da hora chega na marca, sabe? Dá pra derreter esse pneu aí no borrachão, que ela tá forte, né? É, então... E eu acho que sai o borrachão fácil, hein, mano? Sai. Se esse vídeo aqui bater 50 mil likes, eu faço um vídeo explodindo o pneu da Today no borrachão. No borrachão, mano. É, só eu vou querer ver. Só puleta o dedo no like, ó. 50 mil likes, hein? 50, rapidinho. Rapidão. Por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. Bom, me segue lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. Por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo, e até a próxima, hein? É nóis. Valeu. E fui.